No livro de Jó, no capítulo 39, no versículo 29 diz Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Neste texto sagrado, o próprio Deus elogia a visão ampla da águia, afirmando que os seus olhos a avistam a presa de longe. A águia nos ensina muitas lições espirituais. Ela é vista na Bíblia como um símbolo de visão espiritual ampla. O cristão que enxerga longe possui uma visão de águia. Precisamos pedir ao Senhor que amplie a nossa visão espiritual. Precisamos enxergar longe. Precisamos ter visão de águia.